Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar aqui a respeito da válvula de alto fluxo. No vídeo anterior eu falei da válvula reguladora. Vamos lá. Eu comecei com o JSB, aí ele começou a abrir um pouquinho, né? Coloquei um chumbo de 126 gramas. Cara, pegou aqui que... Mas é um regaço, é um regaço. Pessoal, vamos nos deter aqui a válvula de alto fluxo. Quem não gosta de potência? Eu amo potência. Eu adoro potência. Eu gosto de atirar, destruir tudo que eu atiro. Eu gosto de colocar um negócio assim para arrebentar, explodir. Eu amo isso. Essa válvula em especial de alto fluxo, ela bem retrabalhadinha, bem ajeitadinha, ela chega até a dar 250 joules. Ela destrói o que você atirar. Se você acertar no seu muro, com certeza ela vai furar o seu muro. Então, a válvula de alto fluxo, para quem gosta de abate, para quem gosta de força, para quem gosta de destruir tudo que você vai atirar, não tem nada igual. Mas vamos falar também a respeito dos inconvenientes que uma válvula de alto fluxo tem. Válvula de alto fluxo, ela não dá tiro estabilizado. Ela não dá tiro estabilizado. Sempre os primeiros tiros vão ser mais fortes que os outros. Ou seja, os dois primeiros tiros vão ser fortes, o outro vai ser um pouquinho mais fraco, e assim vai ficando cada vez mais fraco. O que que isso acontece no seu agrupamento? Ele abre, porque um tiro forte vai bater em cima, um tiro fraco vai bater embaixo, e assim vai abrindo o agrupamento acima de uma polegada. A mesma arma, o mesmo cano, o mesmo cilindro. Olha só, olha o tanto que abriu e deu dois flyers aqui. Válvula reguladora, o agrupamento aqui de uma polegada. Então, quando você vai utilizar válvula de alto fluxo, válvula de alta potência, você tem que abrir mão de alguma coisa, que é a precisão. Não tem jeito. Mas eu vou falar para vocês as principais consequências de você trabalhar com válvula de alto fluxo. Válvula de alto fluxo, você tem que trabalhar com alta pressão. No mínimo 250 bar, para você ter muita força. Você precisa colocar muita pressão na mola do martelo, para que ela possa abrir essa válvula em alta pressão. Você vai ter muita força, você vai ter que colocar muita pressão aqui, você vai ter que se matar na bomba manual, você vai ter que ter um compressor, se você não quiser se matar na bomba manual, para que você trabalhe com alta pressão. Você vai trabalhar com alta pressão, vai ter que ter pressão na mola aqui, e ela vai dar tranco. Não é igual uma arma de fogo, nunca. Mas ela vai dar tranco. Você vai colocar um chum pesado. O chum pesado, ele é bem grande, bem comprido. Então, ele vai ter um arrasto muito grande aqui no cano. Então, você vai ter que colocar 250 bar, colocar pressão, pum. O que vai acontecer? A mola do martelo vai bater aqui, empurrar, vai fazer isso aqui, empurrar a mão para trás. Liberando essa pressão aqui em alta pressão, o próprio ar vai empurrar mais ainda o seu ombro para trás. Então, você tem que ter o braço bem firme. Então, sempre que você atirar, ela vai empurrar. Isso afeta na precisão também, junto com a diferença de velocidade de chumbo. Então, ela vai dar o tranco, vai ter essa interferência de vibração, vai ter o problema de velocidade de chumbo, o curvamento vai abrir. Não tem jeito, tem milagre. O que que acontece? Se torna uma arma para tiros de 10 metros, se torna uma arma para tiros de 5 metros, para bater, para você bater um porca, bater um javali. Mas, para tiros de longa distância, ela vai abrir muito mais. Ela vai bater um agrupamento muito mais. Só que você vai ter força para caramba, para destruir o que você quiser. Você pode colocar tijolo, chapa, o que você quiser, ela vai furar. Tem a mesma força que uma arma de fogo? Não tem. A arma de fogo, ela também dá tranco. Só que a arma de fogo, ela tem tanta força, tanta velocidade, que a hora que ela já deu o tranco, aqui no seu ombro, o chumbo já saiu do cano. Porque ela tem muita velocidade. Você puxou aquela, mas o chumbo já saiu do cano. Na arma de PCP, ela tem uma baixa velocidade em comparação à arma de fogo. Então, acontece. Ela está dando tranco e o chumbo ainda nem saiu do cano. Não sei se vocês estão entendendo o que dizer. Ela está te dando tranco aqui, mas o chumbo não saiu do cano ainda. Consequentemente, vai abrir o agrupamento. Não tem jeito. Outro problema que acontece com as válvulas de alto fluxo. Ninguém fala isso para vocês. Válvulas de alto fluxo, se você colocar um chumbo muito pesado, muito comprido, ele vai dar um arrasto tão grande que você vai atirar bem. Com 300 bar, 250 bar, 200 bar, mas vai chegar em uma pressão de 150, 120. Pode ser que não aconteça em todas, mas a maioria vai acontecer. Você deu tanta pressão aqui na mola do martelo, que a hora que ela bate na válvula, que o cilindro está com baixa pressão, ela vai liberar todo o ar de uma vez, porque a mola do martelo está mais forte que a pressão do cilindro. E vai dar o que eu chamo de caos pneumático. Vai dar um tiro e vai esvaziar todo o cilindro. Porque a mola do martelo forçou o percursor, forçou a válvula a ficar aberta. Porque a pressão aqui do cilindro está baixa. Então, para quem vai utilizar armas em alta potência, para muita força, tem que ter isso em mente, que vai prejudicar a precisão. E que também sempre vai ter que trabalhar com altas pressões. Baixa pressão, ela não presta. Porque sempre vai dar esse problema de velocidade. Você começa a atirar lá, forte, 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 vai ficando fraco, 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 de repente, sai tudo do ar de uma vez. Esse é um problema que acontece comigo, já aconteceu com outros clientes, já aconteceu com outras armas, vai acontecer sempre. Acontece até na 5.5. 5.5, o cliente vai lá, coloca uma válvula de alto fluxo, mete um chumbo de 60 grains, gerando um arrasto danado, pum, dá o tranco e esvazia todo o cilindro. Essa é uma das consequências de você trabalhar com baixa pressão em armas de alta potência, porque vai chegar em uma pressão que o martelo vai deixar a válvula aberta. Pode não acontecer? Pode, mas a chance de acontecer é muito grande. Tá bom? Então, para quem gosta de força, que nem eu também gosto, você vai ter que realmente ter uma válvula de alto fluxo e trabalhar com alta pressão, para você ter força. Se você quer precisão, se você quer dar tiro à vontade, de os confortáveis, tem que ter uma válvula reguladora. Tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Música